Vamos então da sequência, vamos fazer o seguinte, aqui também vai existir outras propriedades, como a propriedade de texto mesmo do componente, aonde vai então mostrar um nome aqui, ele é visível no layout do componente. Essa propriedade ID é simplesmente para programação, para que eu dê um nome para esse objeto, para que eu possa ter referência, ou dar uma referência a ele. Vou colocar aqui, ok, vai ser então o nome desse meu botão, aqui eu vou ter minha caixa de texto e aqui logo abaixo dele o meu botão, ok, perfeito. Se eu venho aqui no text, aí ele vai já me mostrar as classes aqui que eu utilizei, então tudo que eu fiz para o meu botão, utilizei o parâmetro text dele, coloquei como ok, utilizei o parâmetro ID dele aí, coloquei como BTN, ok, aqui vai ter opções de layout dele, tamanho, tudo que eu alterar ali vai então influenciar dentro dessa propriedade text, onde ele vai armazenar aí as informações dentro de um componente. Aqui no meu main activity, que eu abri dentro da classe Java, eu vou ter algumas classes então que eu posso importar, né, vamos supor que eu vá utilizar uma classe de withget, então eu posso importar a classe dela, import, android, ponto, e aí ele vai me dar aí as opções de classe. Nós vamos ter aqui a classe withget, se eu coloco ponto novamente, ele vai me deixar utilizar o Spine, adapter, adapter view, e entre outras aí. Se eu coloco aqui o asterisco, ele pega todas as classes para que eu possa então estar utilizando, a partir desse momento, todas as classes de withget eu posso utilizar, ou posso também selecionar uma a uma ali, caso seja necessário, caso você precise utilizar. Então eu deixei habilitado para que ele me permita utilizar todas as classes de withget. Isso aqui abaixo eu posso colocar também algumas variáveis privadas, tá joia? Então eu vou criar aqui uma, por exemplo, private. Vamos supor que eu queira nomear, né, dar uma referência para a minha caixa de texto. Eu sei que ela chama edtNome, que foi o que eu coloquei. Vou colocar aqui para ela um outro nome, editText. Então eu vou pegar aqui o meu editText, que é aí, né, uma classe do tipo de texto, e vou falar que ele vai passar essa classe para o meu edtNome. Vou fazer a mesma coisa para o meu botão. Então meu botão, ele é da classe Button, e ele se chama btn. Ok. Perfeito. Então eu criei duas referências aqui, né, o editText, que passei aqui a minha caixa de texto, e o botão, que passei na sequência o meu botão. Para que eu possa utilizar ele, eu vou vir aqui dentro do meu protectVoid, pode ser abaixo do contentView aí, né, e falo o seguinte. Eu vou recuperar as referências de cada um dos meus componentes. Então vamos começar pelo de nome, que é o meu edtNome. Meu edtNome, ele vai receber, então, edtNome igual findViewById. O que é isso? Procure por um determinado id, e aqui eu passo qual id vai ser esse aí. Você vai utilizar o r, tá já, para ele buscar aí pela classe. Vai colocar, então, o nome do componente. O que seria esse, não do componente, né, seria a propriedade. Então, por exemplo, coloquei r ali, ele fica esperando, vou voltar aqui no active, que eu defina uma propriedade para o meu componente. Qual propriedade eu vou utilizar? Vai ser estilo, vai ser text, vai ser id, nesse caso vai ser id, é o que eu estou trabalhando ali, né, de fato. Vou voltar aqui para o main active, então, r ponto, propriedade id, ponto, qual id, que é o d, é dtNome. Ponto e vírgula, sempre para finalizar aquela linha específica. Vou copiar, vou colar aqui abaixo, ó. E vou dar um nome aqui para o meu botão, né, fazer a mesma coisa. Então, aqui não vai ser a dtNome, vai ser o meu btn, ok. E ele vai buscar também pelo id, no parâmetro id de quem? Do meu btn, ok. Perfeito. Passo aí, então, né, essas, essas mesmas referências aí, para ele, ele tira ali aquele erro, embora ele ainda está com um erro de referência, vamos dizer assim, né, aqui dentro da minha classe. Ele está mostrando aí, né, que ele está sublinhado, como se realmente ali contesse um erro específico. E por que contém esse, esse erro aqui? Porque eu tenho que informar para ele, qual, a qual objeto pertence meu edtNome. Aqui eu fiz uma relação, falando que meu edtNome, ele recebe aqui, né, um objeto, que é o editText, ele pertence àquele objeto. Então, eu tenho que colocar aqui a mesma coisa, ó, ele pertence ao editText. Abre aqui, fecha, fecha parênteses, ou melhor, apertão, apertão. Para referenciar é um pouquinho diferente, né, eu coloco o meu objeto entre parênteses, não o método de busca dele ali. Então, ele vai passar o editText aqui para o meu edtNome. E aqui a mesma coisa, eu vou passar o meu botão para o meu btn, ok. Ou seja, ele vai receber aquela propriedade ali para o meu btn, ok. Ah, mas e aí? Você passou e continua, né, prevalece o erro. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, utilizando um nome, né, diferente do que eu passei ali em cima. Mesmo que eu coloque aqui, ó, button, ele começa a reconhecer aquela classe, mas ele permanece com o erro. Por que que aqui também, o nome dessa referência, ele ficou diferente da minha referência, ou da minha variável, assim, o editText? Porque button é o nome de propriedade. Eu não posso utilizar o nome do componente, né, para função, para variável, para nada aqui que seja de referência, que não seja o componente. Então, aqui eu posso trocar, ó, posso colocar um t só, posso colocar o n, tá, jóia? Então, eu vou mudar. Nesse caso, a classe é button com n e não com m. Então, eu vou utilizar e pedir para ele buscar a partir da minha classe button, né, e a partir da minha classe editText. Aí vai funcionar perfeitamente.